Ah, eu ainda vi vocês, esse é o vídeo, eu tô passando aqui no começo de um vídeo, ó pra vocês, eu tô me vendo, menina, filha, desculpa, só aqui, só tá pra mais oeste, aí também, finalmente, eu consegui uma coisa que vocês vendiam, uma produção, e a produção tá rindo, então, bora pro filme. Deixa eu ver, não parou de migrar, eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Qual é o meu nome desse aqui mesmo, pai? Cifrana. Ai, vocês descobriram que é a produção, papai. Ai, meu irmão quebrou a coisa que fechava a cintura do espinho, mais um de todos. Ai, qual você torce? Eu levo para esse. É para o verdinho. Esse aqui? Uhum. Beleza, esse daqui roda 4 minutos, só por isso. Mentira. Cuidado. Cuidado, eu vou falar outra. Mas não comprei. Nossa senhora. O que vocês acham que vai vir aqui? Deixem nos comentários. Aí embaixo. Eu deixo o joinha e inscreve-se no canal. Esse papelzinho vermelho tá aí embaixo. Eu tô vendo uns finezinhos, então eu trabalho a bateria. E aí, eu já parou alguns. Peguei as caixinhas, as caixinhas, irmãzinhas. E aí, eu tô agitando muito pouco esses dois. Parou? Parou. O meu ainda tá... O seu tá agitando, né, pai? Uhum. E o meu... Eu acho que esses dois, três aqui já vai parar. Eu acho que os mais rápidos estão empantados. Esse daqui e esse daqui, ó. E aí, eu acho que... E aí, tá assim? Tá parando esse daqui, esse daqui e esse daqui. Arrastou os que a gente já parou aqui fora, pra não confundir. Pra não confundir. Deixar aqui mesmo. O pai, o seu tá parando, né? Uhum. E o meu ainda tá na velocidade W. Tá parando esses dois. E aí, olha o que eu ganhei. E aí, olha o que eu ganhei. E aí, olha o que eu ganhei. Vamos comprar um de LED. Tipo esses daqui. Não é de LED, mas tudo bem. Ih, pai se perdeu. Me lasquei. Uhum. Uhum.